Tem 13, processo 48.519.09.2011.31, recurso administrativo interposto pela S.S.U., distribuidora gaúcha de energia S.A., em face do auto de infração nº 6 de 2016 da S.F.F., que aplicou penalidade de multa em decorrência de não conformidades registradas em ação fiscalizadora da base de remuneração regulatória do terceiro ciclo de revisões tarifárias periódicas. A superintendência de fiscalização econômica e financeira fiscalizou a área econômica, financeira e contábil da S.S.U., distribuidora gaúcha, em especial com objeto na base de remuneração regulatória do terceiro ciclo de revisões tarifárias periódicas. Em 22 de agosto de 2016, após a manifestação da concessionária, a S.S.F.F. lavrou o auto de infração nº 6, aplicando-lhe multas tipificadas no artigo 6, inciso 4º, do Resumo Normativo nº 63, no total de R$ 5.185.000,00, em razão das não conformidades constantes na tabela 1. Então, a não conformidade 1 seria a divergência na quantidade de baixas da base blindada, a não conformidade 5, inclusão de sobras físicas em desacordo com o que prevê o PRORED, as não conformidades 6 e 7 agrupadas, o erro na confecção do banco de preços e inclusão devida de percentual relativo a ordens de compras no banco de preços, a não conformidade 9, divergência nos índices de atualização utilizados, a não conformidade 11, transferência de bens do ativo imobilizado em curso para ativo imobilizado em serviço em desacordo com o manual. Em 5 de setembro de 2016, a SSU recorreu da atuação e sustentou excesso na dosimetria e na base de cálculo das multas, a qual adotou como referência o suposto benefício econômico, o qual teria sido evitado caso a fiscalização não apontasse as impropriedades. Para tanto, mencionou precedentes em casos anólogos decididos em instância final na diretoria da ANEL. Em 5 de outubro de 2016, no juízo de reconsideração, a SFF reduziu a multa total para R$ 1.203.525,96, conforme a tabela 2, então a gente traz as não conformidades e o valor da multa com base na nova metodologia. Em 10 de outubro de 2016, fui sorteado diretor relator, é o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Cláudio Herman Domingo Arena, representante da SSU, distribuidor gaúcho de Energia S.A. Bom dia a todos. Então, a autoinfração, como mencionou o diretor Tiago, se refere ao laudo de base de remuneração do terceiro ciclo da SSU. A nossa análise já está fundamentada acima do parecer da SFF, deixando a multa em R$ 1.200.000. Nosso pedido principal, na verdade, é de cancelamento das não conformidades, por existir vício de individualização da pena e motivação na dosimetria. A SFF aplicou um percentual único para todas as não conformidades e, ao analisar as não conformidades, pode-se observar que tanto a engravidade como a abrangência são bem diferentes. A gente citou algum caso aqui da NC6, onde o banco de preços foram incluídos alguns ativos onde provocou um aumento da base de remuneração e não uma glossa. E na NC5, também foi uma aplicação de glosas. Então, temos não conformidades que diram efeitos diferentes e está sendo aplicado a mesma gravidade, tanto para as que são positivas como negativas. Na abrangência também, aparece bem claro a diferença. Na NC9, se refere a um índice de atualização que afetou 0,007% o valor da base, um valor insignificante para uma base de R$ 3 bilhões. E a NC7, que tem uma abrangência maior, chegando a 8% e aplicando acima de todos os ativos. Então, também é abrangência muito diferenciada e entendemos que não poderia ser aplicada uma penalidade única para todas as não conformidades. No caso da dosimetria, também os fatores de dosimetria foram aplicados de forma incorreta. O critério de abrangência foi fundamentado nos danos ao usuário e o critério de gravidade foi fundamentado na abrangência e nos danos ao usuário. Da mesma forma, foi fundamentado para a fixação da gravidade no patamar máximo, a tipificação da conduta no grupo 3, que também entendemos que não é devida. De forma subsidiária, o nosso pedido principal, que é o de cancelamento, a gente fez algumas análises sobre as não conformidades e então temos também alguns pedidos subsidiários. Um, se trata da utilização de uma base líquida teórica. A ANEU utiliza o valor da base bruta, glossada, e o valor da base líquida para determinação do repasse indevido. A ANEU utiliza, a ICFF, utilizou o valor da BRR bruta extraído do relatório de fiscalização e para o cálculo da BRR líquida, fez um valor teórico, que é o valor da base bruta descontado humano de depreciação. Entendemos que esse procedimento é desnecessário, porque o relatório de fiscalização aponta a glossa, tanto de base bruta como base líquida. Então, poderia ser utilizado o valor exato de base bruta e líquida que estaria sendo, supostamente, repassado indevidamente em tarifa. Isso, a utilização da base líquida teórica, que a gente chamou, provocou um efeito de aumento da penalidade, porque você considera que o ativo é somente humano depreciado. Quando você tem uma avaliação em um período de 5 anos, a média estaria entre 2 e 2 anos e meio de depreciação. Então, se você aplica o valor líquido real, glossado da base, daria uma penalidade inferior. Então, entendemos que esse cálculo é um cálculo simples e deveria ser revisto. Com relação à ANC7, se refere à inclusão no banco de preços de valor de frete entre almoxarifados. O PRORRETE não estabelece o que fazer com esse custo. É um custo que, segundo o manual de contabilidade, ele deveria estar carregado no material. O procedimento contável é, via ordem de compra, carregar no material esse custo. Na ICS, a gente incluiu o custo desse transporte no banco de preços. A ANEL entendeu que o custo era devido, mas que não tinha como ser incluso no banco de preços, porque o PRORRETE não estabelecia esse procedimento. Então, foi extraído do banco de preços e foi adicionado no custo adicional. Isso provocou uma diferença de valor também entre o que estava considerado via banco ou via custo adicional. Mas, o importante é que o conceito era que tinha que ser incluso esse custo. E a ANEL mesmo reconhece isso via custo adicional, que também não é devido via custo adicional, porque você, quando realiza esse transporte, ainda não sabe qual é a obra onde o material vai ser aplicado. Então, em função de que existe um procedimento que não está claro no PRORRETE como deve ser considerado, a ESE considerou na melhor forma no seu melhor entendimento. Então, não se poderia falar que infringimos uma regulamentação e entendemos que essa multa merece ser cancelada. A ANC11 se refere ao tempo de transferência das ordens em curso para o serviço. Foi detectado uma inconsistência no atendimento ao manual de contabilidade na fiscalização do AIS. A ANEL determinou fazer esse ajuste no laudo da base de remuneração. no TN da fiscalização do AIS, a ESE se manifestou apresentando uma metodologia para fazer esse trabalho, para fazer isso de forma bem detalhada, obra por obra. O laudo teve que ser apresentado antes de ter a resposta da ANEL. Dessa forma, a ESE não aplicou o cálculo porque ainda não tinha a determinação final. A gente apresentou o laudo, o cálculo para a fiscalização no primeiro dia, depois que a ANEL já tinha se manifestado a favor de fazer esse cálculo. Então, o nosso ponto aqui é que foi incluído um agravante de 30% por apresentar o laudo sem ter feito a correção na depreciação dessas obras. E o ponto é que a gente não tinha a resposta final e ainda estava sendo discutido no âmbito da fiscalização do AIS. Então, entendemos que esse agravante tem que ser cancelado porque a ESE apresentou todo o cálculo para a fiscalização, só que não teve a resposta a tempo antes de apresentar o laudo. No caso das obras físicas, existia na construção do laudo por erros de contabilização da quantidade de ativos, apareceram algumas obras físicas que são demonstradas através das obras. do material, incluso em cada tipo de obra. O PRORETE determina que as obras físicas têm que ser validadas via apresentação de nota fiscal. O que acontece é que muitos materiais de que trata esta anoconformidade se referem a ativos de massa. Ativos de massa, eu não tenho rastreabilidade de nota fiscal, porque é um ativo que circula via almoxarifado. Então, quando é o requisito para uma obra um poste, eu não sei qual é a nota fiscal da compra desse poste. Ele não tem essa rastreabilidade. Então, o que a gente colocava neste ponto é que o pedido que foi feito é inviável, é impossível de atender. Todas as notas fiscais são apresentadas no banco de preços. Só que eu não consigo mostrar a rastreabilidade de uma nota com um ativo de massa. Para um ativo individual, a gente apresentou e foi aceita pela ANEL, pela CFF. Mas, para o ativo de massa, alegou que não conseguíamos demonstrar a nota fiscal, mas é um pedido impossível de atender. Então, também entendemos que essa não conformidade deveria ser cancelada. A penalidade. com relação a NC9 e NC1, são penalidades que somadas dão 220 mil reais. São valores insignificantes na construção de um laudo de 3 bilhões de reais. Então, entendemos que deveriam ser convertidas em advertências e não aplicar uma penalidade. são detalhes da construção do laudo que terceira casa decimal do índice de atualização que tinha uma divergência e o outro era alguma baixa que tinha sido aplicada com um erro na quantidade. Mas, o efeito é mínimo e também entendemos que não deveria ter penalidade e advertência pela insignificância. E, concluindo, então, o nosso pedido principal é o cancelamento das não conformidades pelo princípio da individualização da pena e, como pedido subsidiário, o cancelamento das 6, 7, 5, 9 e 1 pelos argumentos apresentados, da 9 e a 1 a conversão para advertência, o pedido subsidiário de exclusão do agravante da NC11, uma vez que estava em discussão ainda a determinação e o cálculo do repasse tarifário utilizando a BRR líquida e real não uma base teórica. uma vez que existe esse dado no relatório de fiscalização. Muito obrigado pelo tempo e atenção. Obrigado, procuradoria. A procuradoria não foi chamada a se manifestar formalmente, mas pelo que foi indicado aqui na sustentação oral, a SFF utilizou um entendimento que foi proferido pela procuradoria no parecer 004 de 2014, que fixa uma tese que você tem o mesmo percentual de dosimetria nos itens de abrangência, gravidade e sanções anteriores para infrações diferentes, não significa que você tem uma ofensa ao princípio da individualização da pena, desde que tenha uma motivação idônea. quero crer que a SFF tenha aplicado de modo correto esse entendimento. Mas como não podemos analisar especificamente esse auto de infração, a procuradoria vai ter que opinar pela posição de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Está tendo um probleminha aqui com o meu arquivo. Eu vou ter que abrir ele de novo. Eu rodo a página e ele volta e pula o começo do que eu tenho que ler. Só um segundo, senhores. Então, trata-se da análise do recurso administrativo interposto pela S.S.U., distribuidora gaúcha de energia em face do alto de infração número 6 lavrado pela SFF, que aplicou multa em decorrência de não conformidades registradas em ação fiscalizadora da base de remuneração regulatória do terceiro ciclo das revisões tarifárias periódicas. Recepciono recurso administrativo e esquip preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal. As infrações são tipificadas no artigo 6, inciso 4, da resolução normativa número 63, cuja dosimetria seguiu a metodologia própria e aderente às regras contábeis da revisão tarifária. A SFF limitou a base de cálculo das multas em até 20% do benefício que seria oferido até a próxima revisão tarifária caso as falhas não fossem identificadas e corrigidas por força da fiscalização. Para tanto, o alto de inflação número 6, atribuíram seus pesos aos critérios do artigo 15 da resolução 63. Então, para abrangência das infrações, o peso 7,5, gravidade 7,5, danos resultantes ao serviço e aos usuários zero, vantagem oferida pela infratora foi zero e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos quatro anos 5 pontos percentuais. Preliminamente, como argumento comum a todas não conformidades, a recorrente em seu recurso alegou suposta nulidade por falta de individualização das penas dosimetria. Esse ponto já foi refutado no âmbito da ANEL tanto no aspecto técnico como jurídico e por isso reitero o entendimento já consolidado nesse colegiado o qual não acolheu a tese de nulidade. Além de questionar a abrangência das infrações e o critério de gravidade, sustentou ainda que este foi supostamente vago e genérico e que todas as não conformidades foram apontamentos corrigidas mitigando a sua gravidade. Quanto ao mérito, a concessionária alegou que, no caso da AN1, houve suposto erro na base de cálculo, com isso o ajuste global de todas as divergências da mesma natureza aumentou o valor do laudo da base de remuneração. Ademais, alegra-se a insignificância dos valores das baixas. A partir disso, solicita o cancelamento da multa. Para a AN5, as notas fiscais envolvem bens classificados como bem de massa e não se pode rastreá-las individualmente pela compra. No caso aqui das sobras físicas. Para a AN6, relativa às inconsistências e impropriedade na avaliação dos ativos da base incremental, não se mais gerou o repasse tarifário. Pelo contrário, se beneficiaram os consumidores do erro constatado. Para a AN6 e 7, que é o percentual indevido às obras de compra, ODC do Banco de Preços, teriam sido também promovidos ajustes positivos e redução tarifária. Ainda no caso da AN7, a ordem de compra contempla um custo para movimentação de material entre homocharifados centrais e homocharifados regionais em método de avaliação do transporte considerado legítimo, custo e reposição. E foi reconhecido na AN7 à necessidade de ajuste negativo de R$ 65 milhões, sendo que na AN8, parte dessa exclusão foi reconhecida na base, R$ 37 milhões. Para a AN9, que é a divergência nos índices de atualização, o princípio de insignificância justifica o seu cancelamento, por ser inexpressivo, o valor de R$ 75.546. Para a ANC11, trata da transferência de bens de ativos imobilizados em recursos para ativos imobilizados em serviços, aumentou-se apenas a base de remuneração líquida, sem nenhum impacto na base de remuneração bruta. Não se poderia agravar a multa por seu descumprimento e determinação, ainda em discussão de fase recursal. Quando o alegado excesso da dosimetria, o ponto já foi sanado com propriedade no âmbito do juiz de consideração, no qual foram revisados os percentuais dos critérios de abrangência e gravidade e sanções e recorríveis nos últimos cinco anos. Então, o valor caiu de R$ 7,5 no caso de abrangência na infração para R$ 4,68. Gravidade e infrações também caiu para R$ 4,688 e no caso das sanções e recorríveis caiu de R$ 5,3. A nova dosimetria revisou todas as não conformidades quanto aos demais pontos, passa-se a comentá-los individualmente. Então, no caso da divergência nas baixas efetuadas na base blindada, verifica-se as inconstitências quantitativas no laudo de avaliação apresentado em relações a quantidades existentes e para tal não conformidade aplicou-se a penalidade de multa de R$ 4.189 e pela revisão da dosimetria a penalidade teria sido reduzida então para R$ 2,620,10. Nota-se que a SFF já considerou a atenuação expressiva aplicada pela menor representatividade dos valores apurados na fiscalização. Mesmo que se admita que globalmente não se aumentou a baixa remuneração nesse item a multa está adequada e não se deve zerá-la pela inécia diante de registros inexatos no decorrer dos ciclos tarifários. Em relação à não conformidade N5 a multa aplicada originalmente era de R$ 310.340,38 e com a revisão da dosimetria caiu para R$ 194.063,60 e por força regulamentar sobras físicas apuradas no processo de conciliação físico-contábil devem ser avaliadas e identificadas no lado de avaliação e somente serão aceitas sobras de bens identificáveis mediante comprovação através de notas fiscais e devida a contabilização. Nesse ponto acata a conclusão de que a presunção de legitimidade na regra do PRORETE com aplicação isonômica a todas as distribuidoras que aplicam a regra do terceiro ciclo e portanto a penalidade de multa deve ser mantida. Em relação a NC6 o erro na confecção dos bancos e na NC7 a inclusão de porcentagem relativa a valores de compras de bancos e preços o valor da multa aplicada essa é a mais pesada era de R$ 4.149.809,45 e com a aplicação do juízo de reconsideração ela foi reduzida para R$ 707.436,54 no recurso questiona-se a base de cálculo utilizada que seria R$ 65.400.000 e preteia-se o abatimento de dois ajustes positivos pertinentes a não conformidade do banco de preço o primeiro D pela correção das divergências favoráveis a concessionária as quais resultaram em ajustes positivos de R$ 10.000.000 no valor do laudo de avaliação e o segundo de R$ 37.000.000 decorrente da reclassificação que não gerariam benefícios tarifários para esses dois itens além da revisão do ZIMET anteriormente expressa a SFF entende possedeu recurso seguindo a lógica de que os valores não devem integrar base de cálculo nas multas por não estarem envolvidos nos benefícios econômicos para a infratura ademais especificamente para a NC7 em que a fiscalização entendeu ser necessária uma mudança de tratamento nos custos de transporte esses custos foram excluídos do banco de preço mas incluídos nos custos adicionais em ajustes da reclassificação contábil sem prejuízo ao consumidor portanto a multa foi reduzida e não cancelada pois na fiscalização econômica e financeira se contextualizaram vários problemas contáveis como erros de fórmula alteração de registros de valores ponderados para respectivos cortes de materiais divergências em índices para atualização dos bens do banco de preço e omissão de informações de várias datas de pagamento justificando-se a multa não só pelos empacos tarifários mas também pela quantidade de infrações identificadas em relação a NC9 que é a divergência nos índices de atualização a multa original era de 4.729 reais e com a revisão da dosimetria caiu para 2.957 reais e 55 centavos e quanto a alegada pouca relevância dos valores da NC9 esse aspecto já foi levado em conta na dosimetria que fixou a multa os ajustes ocorridos não invalidam o descumprimento do prolete em conduta consumada e passível de multa em relação a transferência de bens de ativo imobilizado para imobilizado em serviço imobilizado em curso para imobilizado em serviço que é a NC11 a multa original era de 716.130 reais e 99 centavos e com o juízo de reconsideração ela baixa para 296.448 reais e 17 centavos no mérito a SFF levando em conta o procedente da COEL se recentemente deliberado ajustou a base de cálculo da multa e incorporou o entendimento de que se não fosse detectada a transferência de bens do ativo imobilizado em curso para ativo imobilizado em serviço o impacto seria somente na remuneração do capital de base base de remuneração líquida porque a cota de reintegração é calculada sobre a base de remuneração bruta e quanto aos questionamentos de que a determinação ainda estaria em discussão no anel cabe esclarecer que não se aplicou cumulativamente multa pelo seu descumprimento mas se considerou a inércia da recorrente em colaborar tempestivamente com a regularização dessa nonconformidade isso significa que a regularização do erro teria sido uma circunstância favorável na fixação da multa que não ocorreu nas outras NCs em sentido inverso se atenoram as multas de forma relevante pelo cumprimento das determinações então como conclusão a SFF foi proativa ao reanalisar o cálculo da base de cálculo das multas e ao ajustá-la atendendo criteriosamente a finalidade do juiz de reconsideração pelo exposto a penalidade de multa no valor de R$ 1.203.525,96 aplicada em sério de reconsideração deve ser mantida então a partir de tua análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0019.09 de 2011 de 31 voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela S.SUR distribuidora gaúcha de energia S.A. em face do alto de inflação número 6 de 2016 da SFF para no mérito negar de provimento e manter a penalidade de multa no valor de R$ 1.203.525,96 aplicada em sede de juiz de reconsideração a ser recolhida conforme a legislação vigente é o voto em discussão eu entendi que realmente foi objeto de sustentação oral em grande parte quase a totalidade foi tratado no juiz de reconsideração tanto é que a penalidade reduziu de maneira muito significativa eu apenas fiquei com uma dúvida que não sei se o pessoal da SFF que está aqui presente pode esclarecer porque ela é muito específica aí é mais é conceitual quando ele fala que a questão do bem de massa que não tem aquela rastreabilidade ou seja um bem que passa pelo almoxarifado e depois é aplicado claro que perde a origem da em que nota fiscal vamos dizer assim ele 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 consta originalmente a compra né e quando há situação de sobra física a nossa regra exige que ele comprove a nota fiscal que adquiriu que ele bem é isso não sei se alguém da da área pode esclarecer se não tiver a pessoa que tem a informação não tem problema depois me explica porque eu também fiquei com a mesma dúvida mas fica à vontade sendo uma coisa muito específica não é tão relevante para esse caso não é isso a gente vai só consultar o fiscal e a gente dá um retorno para o senhor tá bom é porque de fato assim eu estou preocupado com o mérito porque não é nesse caso específico não é parece não ser razoável que essa rastreabilidade de um bem de massa de fato você não consegue recuperar toda a origem da aquisição ele tendo passado para o Mochelifrado ele citou o exemplo do poste claro você compra um conjunto de postes joga no Mochelifrado depois requisito para aplicar em vários e depois tentar recuperar rastrear isso realmente mas eu entendi que isso já foi considerado aqui então aliás é uma questão que tem ocorrido e acho que cabe o registro e até o o elogio aqui a área de realmente no juiz de reconsideração revisitar essa questão porque de fato há 12 metros em algumas penalidades por essa questão do ativo de mobilidade de serviço questão do laudo também na minha compressão estava um pouco exagerado digamos assim então no juiz de reconsideração eu acho que é uma oportunidade de reavaliar tendo presente os argumentos da empresa e fazer isso que nesse caso presente foi feito e o relator está aqui incorporando na sua decisão então estou só vendo aqui que está mencionado aqui que na verdade você está vamos dizer assim reconsiderando em linha com o juiz de reconsideração que foi exercido pela área não é isso? a gente nega provimento porque eles já já haviam juízo de reconsideração mas aí deixa o mesmo valor da multa para ficar claro na verdade dá provimento não é isso? tem aquele entendimento da SGE como já foi dado o que a gente está julgando é que é só a parte remanescente então para a parte remanescente eu nego provimento mas aí no item 2 a gente deixa claro que mantém o valor da multa do juiz de reconsideração mantém o valor porque o juiz foi exercido e foi emitido um despacho é isso foi tomada uma decisão foi tomada a decisão não está certo ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela ESU distribuidora gaúcha de energia em face do ato de infração 6-2016 SFF lavrado pela SFF para no mérito negar-lhe provimento e aí manter a penalidade de multa no valor de 1.203.525,96 reais aplicada em sede juiz de reconsideração pela SFF valor esse a ser recolhido conforme a legislação vigente próximo item de 1.203.525,96 reais que é aniversario